O Valdívia parece que vai aparecer no Palmeiras, mas quem tem que falar sobre o Palmeiras é o Wendel, que não solta bola pra ninguém, quando joga bola. Não solta bola. Não dá pra casa. Quando solta é com passe. Não dá passe pra ninguém. Vamos ver o Wendel. É tanto argentino no Palmeiras que o bom dia por aqui é assim. Buenos dias. Uma academia de futebol que exige bastante de seus alunos. E é assim que Gareca gosta, variar e cobrar bastante no trabalho físico. Agora falta o Palmeiras voltar a vencer. A chance da vez será contra o Havaí, esta noite, pela Copa do Brasil. Cobrança sempre há aqui no Palmeiras, time grande, sempre vai haver cobrança. Mas o presidente é mais pra dar apoio, dar moral pro elenco. Nesse momento a gente precisa de união. Para o Wendel, a partida de hoje no Pacaembu será especial. O lateral vai completar 200 jogos pelo Verdão. Foi um sonho realizado. É o clube que eu torço. Já fiquei na arquibancada torcendo também. Agora eu sou um jogador. Então por isso que eu jogo da maneira que eu jogo. Com muita vontade. Com muita garra. E estou muito feliz. Quanto tempo o Gareca vai durar, será? Não sei. A Joarins que sabe isso aí. Depende. Se houver uma convivência social pacífica. Porque não só são os argentinos. São quatro argentinos, dois uruguaios e um paraguaio. Todo mundo lá, meu filho. Você vê que o Wendel chegou e já falou buenos dias na coletiva. Já está acostumando. Já está acostumando. E o Wendel é um jogador correto. Vou falar uma coisa baixinha pra você. Posso falar? Pode. Hã? Pode. E não é ofensa, Capataz. Não é ofensa. O Wendel fez 200 jogos pelo Palmeiras. Não fez nenhum gol. Também não é a função dele, porque ele é lateral. Mas é uma coincidência, né? Tem pergunta? Tem pro Ceará. O pessoal está querendo falar com você hoje, viu Ceará? O Carlos Abate. Seguinte, ele quer saber se a diretoria do Palmeiras não percebeu que a culpa é da falta de jogadores e não do coitado do treinador. Porque com esse grupo não dá pra fazer muita coisa mesmo. Só se for jogador de qualidade, porque tem muito jogador no Palmeiras. Então, é qualidade que falta? Técnica? Só pode ser isso, né? Bebeu água. Você está bravo hoje, Ceará? Quer beber água? Não. É, ele está meio... Bebeu água, bebeu água. Você está meio assim? Está com algum problema? Ele já fez 200 programas também aqui. Obrigado. Está bravo. Mais de 300. Quem fez? Eu tenho marcado os programas.